DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. 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 DJ Rio do Marley. DJ Rio do Marley. DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. 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 Puxa esse fole, gosta que dançamos, role Todo mundo vale, vale, na quentura do forró Vem, vem, menina, e o baile já começou Avisa que o negrão chegou e deixa a poeira rolar Puxa esse fole, gosta que dançamos, role Todo mundo vale, vale, na quentura do forró Agora caiu o pinceiro Alvivo Toca KS Toca KS Toca KS Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Se eu sei não me animar, lei só não, hoje é pinceiro Cigarro, gira, talo, essa bomba, essa bombira Cigarro, gira, talo, essa bomba, essa bombira Se eu sou desce dançado Pra cair nesse deseiro Cigarro, gira, talo, essa bomba, essa bombira Cigarro, gira, talo, essa bomba, essa bombira Toca KS Toca KS Toca KS Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Toca KS Toca KS Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Se eu sou É esse deseiro que ninguém esquece Toca KS Toca KS Toca KS Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Se eu sei não me animar, lei só não, hoje é pinceiro Cigarro, gira, talo, essa bomba, essa bomba, essa bomba Mas se eu sou desce dançar, pra cair nesse deseiro Cigarro, gira, talo, essa bomba, essa bomba, essa bomba Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Toca KS Toca KS Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Toca KS Toca KS Toca KS É esse deseiro que ninguém esquece Oh, sal quente Todo forró tem que ter um jeito Todo forró tem que ter um poder já tinha de dançar A piscina 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 O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem te arroça O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem te arroça No bolo de gão, junto com o monte de dão Vindo, salão, paz, aquele venerado No seu bandeiro, claro, aquele venerado Não é ruim, nos abunda Ficamos, eu binicato O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem te arroça O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem te arroça Com a sua das minhas begas Venha ser o meu choc immunity Quero ser o teu amado Mas eu não gosto de ficar só Nosso amigo nessa dança Sem ser mãe grita Na dança que te arroça No novo chocou Nas ждão, o bicho bom Ninguém fica parado O bicho bom, quem te arroça O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem te arroça O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem tinha arrasado O bicho bom, ninguém fica parado O bicho bom, quem tinha arrasado Olha que porra do negão chegou pra ficar Quando eu botar, manda aqui o povo quer dançar Na carreira assim, a gente não vem de salão Mas você não me conhece no barro do negão Que porra do negão chegou pra ficar Quando eu botar, manda aqui o povo quer dançar Na carreira assim, a gente não vem de salão Mas você não me conhece no barro do negão E o negão chegou, a moçada agita É forte, paião, forte, chachado Quando ele chega, é um curso chachado Porra do negão, é que esse arrochado É que esse arrochado, quer dançar Quando eu botar, manda aqui o povo quer dançar Quem é arrochado, quer dançar Quando eu botar, manda aqui o povo quer dançar Quando eu botar, manda aqui o povo quer dançar Quando eu botar, manda aqui o povo quer dançar Quem é arrochado, quer dançar A galera assim a gente não fica parado Forra do negão, chega pra ficar Bota, 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 leite, o povo quer dançar A galera assim a gente não tem salão A moçada vem curtindo, forra do negão Forra do negão, chega pra ficar Bota, bota, leite, o povo quer dançar A galera assim a gente não tem salão Vamos sair de curtindo, forra do negão E o negão chegou A moçada, cita, é só de paião Bote chachado Quando ele chega É o cochichado Fala do negão, é que é de arrochado É quem se arrochar, 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 é quem se arrochar Que vocês querem Pois come Carlinhos Cheguei, cheguei Botei no pôr pra dançar, dansei Até o de gloria, vó, rocador E não pode parar, sem poder Botei no pôr pra dançar, dansei Até o de gloria, vó, rocador Botei no pôr pra dançar, dansei Ai, fui, fui Ai, que negócio aqui tá bom E tá gostoso que eu vou tentar Ai, fui Capricha no viseiro e camassando Marcou, vó, rocador O derrotar num pôr pra dançar, dansei Até o de gloria, vó, rocador Achei, fui Capricha no viseiro e camassando Que eu vou tentar Cheguei, batera no pôr pra dançar, dansei Até o de gloria, vó, rocador Botei no pôr pra dançar, dansei Content, Split,ности, Sweet E não pode parar, sem poder Botei no pôr para dançar, dansei Ate o de gloria, vó, rocador O de gloria, vó, rocador Capricha no viseiro, vó, rocador Aí Tema� Que tá bom, que tá gostando, eu vou dançar Aí, oi Capricha, meu viseiro, que é você, meu velho Avisa que o negu chegou Para, menina, para, menina Aonde tem o forró Vou levantar a poeira Pra todo mundo chame, grandinha, cadeira, tô dançando É forró pra noite inteira Não fazê-lo tão bom demais E não fica, fica parado, não Tá todo mundo chame, grandinha, cadeira, tô dançando É meu viseiro, o arrochado Quem quiser dançar porra é só cair no x Tá no cigado do ginelo, me chamando pra dançar Tá no cigado do ginelo, me chamando pra dançar Tá no cigado do ginelo, me chamando pra dançar Tá no cigado do ginelo, me chamando pra dançar É meu viseiro, me chamando pra dançar Aonde tem o forró E ninguém vai ficar parado não E aí? Tá todo mundo chão pegando E a galera vem dançando E meu piseiro arrachado Quem quiser dançar porra É só cair no ch... Tô no chingado de ginela Me chamando pra dançar Tô no chingado de ginela Me chamando pra dançar Tô no chingado de ginela Me chamando pra dançar Tô no chingado de ginela Vai, vai, vai Tô no chingado de ginela 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 Avisa que o negu chegou! E dançar um bom belezinha Tinha gente demais Dançando E dançar um bom belezinha Quando mais acolhava Mais apertava E tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Tá gostoso Clube 3, irmão, bom demais! E dançar um bom belezinha Tô no chingado de ginela Tinha gente demais Dançando Deixa eu botar Deixa eu botar Dá no chingado de ginela Dá no chingado de ginela Já que nem esse forró Quero Ou não Toca o seu bandeiro Bota o pai Pra pegar Dança a noite inteira Tinha de ricaria Dá no chingado de ginela 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 Não quero nem olhar Não tiver mulher Tá vendo que não dá Caia se puxa Eu quero ver o chingado de ginela Eu quero ver o chingado de ginela Já que nem esse forró Todo mundo vai dançar Deixa eu botar Quero ver o olhar Tinha de ricaria Tá vendo que não dá Essa foi o chingado de ginela Eu quero ver o chingado de ginela Já que nem esse forró Todo mundo vai dançar Tá gostoso Aqui é o chingado de ginela A 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 af a 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 Se não tiver mulher, peça e deixe o pão, eu quero ver para a doar Nossa, ela está franjando o mundo, olha só Se não tiver porra, quem não tiver mulher Peça e deixe o pão, eu quero ver para a doar Nossa, ela está franjando o mundo E quem gosta de porra, igual você também de mulher No forró dá seu jeitinho, vamos dançar a garravinho no jeito que a gente quer E quem gosta de porra, igual você também de mulher No forró dá seu jeitinho, vamos dançar a garravinho no jeito que a gente quer E pode super califete, pode cair tempestade, se tem mulher Eu fico e se tem porra, eu vou No forró nós bota a mão ali na mulher, não faz amor E no forró nós bota a mão ali na mulher Ah, se eu soubesse dançar E quem gosta de porra, igual você também de mulher No forró dá seu jeitinho, dançar a garravinho no jeito que a gente quer E pode super califete, pode cair tempestade, se tem porra, eu fico e se tem mulher Desce! 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 É bizarroания! Dandino C10 Nossa, porra melhorando Porra essa Dandino C10 gravando tudo Forró de Irão ao vivo No Clube 3, irmão Décimo primeiro aniversário É aqui, viu? Hoje Dizendo demais Jogando a purada Todo mundo em posse Sinto a saudade Todo mundo em que eu tô desafinado O cotinho da parede só fazendo machucado É um machucado, é um machucado, é muito macho Beijo na boca, pega fogo lá embaixo É machucado, é machucado, é muito macho Beijo na boca, pega fogo lá embaixo É um machucado, é muito macho Beijo na boca, pega fogo lá embaixo Machucado, é machucado, é muito macho Beijo na boca, pega fogo lá embaixo Toca, KS! O mundo quer ser a violência, o barilho só vazia, não machucado, é um 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 machuc Vem meu amor, chega pra perto de mim Qual o seu corpo no meu, vivamos nessa forró Não tem problema, não tem problema, não tem problema Carrueto balançar Mas o forró tá agitado e ninguém tem barato Mais tarde, vamos lá pra não morar Vamo na motrinha fazer o seu dó Devo na motrinha pra não forró pra levantar o pó Mas o forró tá agitado e ninguém tem barato Mais tarde, vamos lá pra não morar Hoje eu me acabo com essa pedreirinha Negador de forró, de baião e de carimbó Não tem frescura, rebola e se remeste Requebra e se sacode E eu que não soube Linear que encontrei Mas o forró tá agitado e ninguém tem barato Mais tarde, vamos lá pra não morar Vamo na motrinha fazer o seu dó Devo na motrinha pra não forró pra levantar o pó Mas o forró tá agitado e ninguém tem barato Mais tarde, vamos lá pra não morar Vamo na motrinha pra não morar Vamo na motrinha pra não forró Devo na motrinha pra não morar Vem meu amor, chega pra perto de mim Cola o pessoal no meu e vamos dançar porró Não tem frescura, gruda, gruda em mim É bola e se remeste, e eu que não sou besta já ganhei Mas porro tá agitado, ninguém tá parado Mas tarde, vamos lá, para namorar, para namorar Vamos dar uma ótima, não só dó De quando eu voto, me forró, valeu, votar um pouco Mas porro tá agitado, ninguém tá parado Mas tarde, vamos lá, para namorar Vamos dar uma ótima, fazê o seu dó Levanta, volta, para namorar, para levantar o pó Hoje eu me acabo com essa pequenininha De caboa, de forró, de baião e de carimbó Não tem frescura, é bola e se remeste Requebra e se sacode, e eu que não sou besta já ganhei Mas porro tá agitado, ninguém tá parado Mas tarde, vamos lá, para namorar Vamos dar uma ótima, fazê o seu dó Levanta, vamos lá, para namorar, para namorar Mas tarde, vamos lá, 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 para namorar Aquele pausou na madrugada A lorinha morena suada E eu vou dançar com você Vou deixar o suor escorrer Já tomei uma loira gelada Aquele pausou na madrugada A lorinha morena suada E eu vou dançar com você Vou deixar o suor escorrer Já tomei uma boa gelada Olha a pesada que eu quero ver Mas pegada é diferente A galera chega cedo Só pra passar com a gente Enquanto da boca da noite Escavou, estou de pé Só se vê moleque doido Avançando pra mulher Pega, 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 segura e vá Pega, pega, segura e vá A galera chega cedo só pra dançar com a gente E quando tá a boca da noite Danilo, você desce, cara de pé Só se tem moleque doido Chega! E pega, nega, segura e pã Pega, nega, segura e pã Pega, nega, segura e pã E pega, nega, segura e pã Pega, nega, segura e pã Pega, nega, segura e pã E pega, nega, segura e pã Pega, nega, segura e pã Pega, nega, segura e pã Segura e pã, segura e pã Pega, nega, segura e pã, pega, nega, segura e pã, pega, nega, segura e pã Pega, nega, 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 neg Tum 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 T Compasso do Amor Compasso do Amor Compasso do Amor Por que que eu canto esse bozão gostoso? Nós somos filhos do povo, meninos de ouro no forró A gente nasceu pra pagar porra pra vocês Essa forra do negão, a nossa pegada Por que que eu canto esse bozão gostoso? Nós somos filhos do povo, meninos de ouro no forró A gente nasceu pra pagar porra pra vocês Essa forra do negão, a nossa pegada é a melhor Vem bem menina, e o baile já começou Avisa que o negão chegou, deixa a poeira rolar Puxa esse fole, nós tem que dançamos, vale Na cultura do forró Vem bem menina, e o baile já começou Avisa que o negão chegou, deixa a poeira rolar Puxa esse fole, nós tem que dançamos, vale Na cultura do forró Aqui que eu canto esse bozão gostoso Nós somos filhos do povo, meninos de ouro no forró A gente nasceu pra pagar porra pra vocês Essa forra do negão, a nossa pegada é a melhor Vem bem menina, e o baile já começou Avisa que o negão chegou, deixa a poeira rolar Puxa esse fole, nós tem que dançamos, vale Na cultura do forró Vem bem menina, e o baile já começou Avisa que o negão chegou, deixa a poeira rolar Puxa esse fole, nós tem que dançamos, vale Na cultura do forró Vem bem menina, e o baile já começou Vem bem menina, vamos, vamos Que eu vou botar pra um E Eu vou botar pra moer Fico embaixo do negão Eu fico em cima de você Eu vou botar pra moer Fico embaixo do negão Eu fico em cima de você Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai Eu vou botar pra moer Vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai moendo, vai Eu vou botar pra moer Clube 3, irmão, aqui na cabeleira Tava com saudade dessa moçada Clube 3, irmão, aqui na cabeleira Tava com saudade 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 T Vai moendo, vai moendo, vai moendo! Eu vou botar pra moer Eu vou botar pra moer Tá tudo dominado, tá tudo dominado Com a rosa pegou em primeiro lugar Tá tudo dominado, tá tudo dominado Com a rosa pegou em primeiro lugar Tá tudo dominado, tá tudo dominado Com a rosa pegou em primeiro lugar Ah, se eu soubesse dançar Bora, mamãe, sonorização Adriano Produções, Esquina Vá Vamos lá Forró dominou o mundo inteiro Na sua verdade, é o ritmo do forró E veio daqui o forró norte É ser inteligível, ele vai lá, tá assim Por isso é o canto, o cantinho Dançando, cantinho, dançando de dançar Esse aqui é forró brasileiro O mundo inteiro começa a dançar E o povo já está gostando E a galera tá gostando E o quê? Tá tudo dominado Tá tudo dominado É tudo dominado O rodo tem que ir em primeiro lugar Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado O rodo tem que ir em primeiro lugar Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado O rodo tem que ir em primeiro lugar Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado O rodo tem que ir em primeiro lugar A vista que o negão chegou Conta bem Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Tá tudo dominado Fui dançar o forró No pé da serra Era um forró de arrepia Tinha gente demais Dançando Quem tava lá fora Não pode entrar Quanto mais apertava Mais arrochava E tá gostoso, gata Tá gostoso, gata Tá gostoso, gata Tá gostoso Vou correr, vou correr E bota fogo do cachorro da mulher Deixa ela fumar o que ela quer Bota fogo do cachorro da mulher Deixa ela fumar o que ela quer Ela já andou do mundo O mundo inteiro bebendo o cabalé Ela já andou do mundo O mundo inteiro bebendo o cabalé O mundo fuma um gosto O mundo fuma um fio O mundo do Raimundo O mundo fuma um fio O mundo fuma um fio Agora não dá, né? Pra que ser a maneira O mundo fuma um fio Agora não dá, né? Essa mulher Só faz que fica O mundo do Raimundo Depois quer fumar do Zé Agora eu viajei no tempo Já faz tempo que eu não te vejo tão com saudade de você Por isso caí no forró até o dia amanhecer Na esperança de encontrar o amor da minha vida Tentando encolverar a alegria perdida Mas faz tempo que eu não te vejo tão com saudade de você Por isso caí no forró até o dia amanhecer Na esperança de encontrar o amor da minha vida Tentando encolverar a alegria perdida Ai, 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 tem dó de mim Ai, 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 de mim tem dó Se você não gosta que me dá marcas de ló Vem correndo, vem pra mim Ai, meu bem, tô tão só Ai, 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 tem dó de mim Ai, 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 de mim tem dó Se você não gosta que me dá marcas de ló Vem correndo, vem pra mim Ai, meu bem, tô tão só Vem me dá marcas de ló Vem correndo, vem pra mim Ai, meu bem, tô tão só Ai, como eu gosto de sentir esse meu cheiro Ai, como eu gosto do teu ver se adotou Ai, como eu gosto de beijar na tua boca Pois ela me deixa louco, louco, ver no seu vapor Ai, como eu gosto de sentir esse teu cheiro Ai, como eu gosto do teu ver se adotou Ai, como eu gosto de beijar na tua boca Pois ela me deixa louco, louco, ver no teu amor Ai, como eu gosto de sentir esse teu cheiro Ai, como eu gosto do teu ver se adotou Ai, como eu gosto de beijar na tua boca Pois ela me deixa louco, louco, ver no teu vapor Ai, como eu gosto de sentir esse teu cheiro Ai, como eu gosto do teu ver se adotou Ai, como eu gosto de beijar na tua boca Pois ela me deixa louco, louco, ver no teu amor Ela só faz o que bem quer Vou dar de pau no meu coração Só quer saber que tu zoe Me deixar nessa solidão Ela só faz o que bem quer Dá de pau no meu coração Só quer saber que tu zoe Me deixar nessa solidão E vem, vem ficar aqui comigo Tô a perigo Seis anos de você É um castigo Ainda bem, sem você aqui Não consigo mais viver Oh, aguenta coração Oh, aguenta coração Oh, aguenta coração Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tem que ter mulher pra dançar, e a poeira levantar Tem que ter mulher pra dançar, tem mulher pra chamegar Tem que ter mulher pra dançar, e a poeira levantar Tem que ter mulher pra dançar